A morte de Osama Bin Laden foi bem recebida na cidade que é o reduto dos rebeldes que lutam contra o ditador da Líbia, Muammar Gaddafi. A notícia foi bem-vinda entre os moradores da cidade Benghazi. Um deles disse que o líder da Al-Qaeda era um oportunista culpado pela má fama dos muçulmanos, mundo afora. Já este rebelde considera Osama uma criação dos Estados Unidos que não reflete a verdade sobre o Islã. Outros já viram na morte de Bin Laden uma manifestação da justiça divina. O governo da Líbia chegou a responsabilizar integrantes da Al-Qaeda no norte da África pela campanha contra o governo dele.